Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo pessoal, vamos para mais um desafio aqui Desafios aqui do Do page, vamos lá Aqui a gente vai ter que matar todos né Vamos lá então Ah rapaz Você é doido Tá doido velho Ah rapaz, nem precisou cair lá Grande trabalho Agora nós temos o poder de alterar o mundo todo Saca só Page power Agora eu ganhei excesso aqui Preciso de mil O que tem ali? Será uma chave? Pelo jeito Nossa, deixa a chave Vai abrir alguma coisa aqui Vai abrir, tem uma chave aqui Tem Que lugar que é aqui rapaz Aqui ó Vai abrir ali pelo jeito Isso aí galera Tchau Tchau Tchau